Transcrição e Legendas Pedro Ribeiro Carvalho 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 Por que? Eu preciso falar com casca de bala. Cadê o guardião? Pera, pera, pera. Quem que... Eu venho na motelinha. Tá milionária. O que foi? Cadê, cadê? Quem que é que você veio? Com o celular. Quem que ela é? É a casca de bala. Ele tá sendo educado. Melhorou, né? Puta aí, ó. Você vai dividir com ela? Eu vou ter, né? Escolha a minha mãe. A sua mãe. Quem que é a mãe? A casca de bala é a mãe dela? Cadê, Aline? Trinca. O guardião. Levanta aí, Bruno. Cadê ele? Sentou? O guardião. Não, ele tá multando. Ô, guardião, o que que aconteceu aí, velho? Aí, ó. Pessoal rindo, meu. Vem cá. Não adiantou falar nada. Ó, ali do outro lado também tem, ó. 33, multa aí. Eu tenho que ir lá. Eu tenho que pegar meu bilhete. Ô, guardião, vem cá. Você explica muito. É. Você tem que ser mais bravo, mais incisivo. O pessoal não tá respeitando você aqui. Vai ser multado, não tem jeito. Infelizmente. Por quê? Porque tá dando risada nessa hora. Não pode. Não tem respeito. Tá apresentando aqui. Passou das 11h50. Senta aqui, velho. Tá certo. Pode. Não pode fazer isso. Olha lá, ó. Eu vi com a multa. Não tem jeito. Já acabei dando a multa pra mãe dela, acho, né? Pra avó dela. E aí vai ter que dar a multa pro pai. Já dei ali atrás ali. A mulher respeitou ali. Pediu até pra seguir o exemplo. O que que é? A mulher respeitou ali. Eu pedi pra quem tava do lado seguir o exemplo, né? Pra não precisar... É o fiscal que explica. É, é. Você vai bonitinho, né? É que você tinha que ficar bravo. Mas as pessoas... Você explica, né? Pra ter respeito, né? A gente tem que dar respeito também pra ser respeitado. É. O que que é? Vem que ele apresenta, mas também não tá respeitando. Então mete multa, então. Vai lá. Explica pra lá. Mete multa nele, olha lá. Tá falta de respeitamento aí. Ele do seu lado. Você não multou. Eu, você multa. Eu tô defendendo ele, cara. Você tá apresentando e tal, mas passou das 11h50. Não pode dar risada. Infelizmente, também vai ter que estar... Bonitinho ele, né? Senta aí. Gostei, mas senta aqui. Deixa... Deixa... Senta lá, senta lá. Gostei de você. Já joga bomba, mas, sério. Pra acabar com isso aqui de uma vez, porque eu... É, fala português. É, isso. Encostem lá atrás vocês. Obrigado, viu? Você foi muito bom. Pés pra frente. Encostem lá atrás. Agora sim. Eu sempre ando com uma... Agora aquela hora era o pó. Agora é a granada hipnótica. Essa granada hipnótica, quando ela explode, vocês voltam em hipnose automaticamente. Essa granada tá aqui na minha mão. Quando ela explodir, automaticamente, vocês voltam em hipnose. Ok? Aqui, ó. Vou tirar o pininho. Remesso aqui, ó. Aqui, ó. Uma salva de palmas pros nossos astros da noite.